Desce agora a equipe do Prancheta ali pelo setor lá do direito, deu ladrão, desce o Roque, ali a tentativa! Gol! É do Roque Metalúrgica! Finalização foi do Guilherme, o goleiro até foi nela, Saracoteou por ali, mas botaram contra no barbante, Jota! Mas a jogada do futsal, bateu forte, cruzado, segundo pau, estava por ali o Guilherme, camisa 7, não quis saber de brincadeira do erro defensivo da equipe do Prancheta, sub-16, Guilherme empurrou a bola para o fundo da cidadela do goleirão Vitinho e Juliano. 15, né, o Juliano para fazer essa cobrança favorável à equipe do Roque Metalúrgica, autorizado foi, 3 na barreira, largou o goleiro, não foi! E gol! É do Roque Metalúrgica, é do Juliano, é o segundo no barbante, anota porque alterou o placar, Jota! Juliano, camisa número 15, o nome dele, bateu forte, perna direita, é, o goleirão foi nela, mas não chegou, porque a bola foi forte, inclusive, está sentindo aí o goleiro, o camisa número 12, o Vitinho. É, os famosos da casa, tentativa de fazer a jogada por ali da equipe do Prancheta, acabou não evoluindo ainda, o Roque! É do Roque Metalúrgica! É do Otávio, é o terceiro no barbante, Jota! Otávio, Otávio, o nome dele, camisa número 5, bateu forte, perna direita, indefensável para a meta do goleiro, Vitinho, fazendo o terceiro gol da noite, o primeiro dele. Largou aí no costado, César, largou agora na ponta, no vazio, chegou, faltou, Zali, a arbitragem está dando pênalti, Jota! Pênalti, pênalti bem marcado, pênalti cometido pelo Abacaxi, né, foi infantil no lance, né, acabou indo só no corpo do seu adversário aí, o Abacaxi, camisa número 16. Autorizado foi o Guilherme, bateu o Guilherme, deu aquela olhada básica, bateu! Gol! É do Roque Metalúrgica! É do Guilherme, é o quarto no barbante, é de pênalti, Jota! Guilherme, camisa número 16, bateu conscientemente, goleiro de um lado, fala do outro, fazendo o quarto gol da equipe do Roque Metalúrgica. A equipe do Pranjita Futsal, agora vai ter que caçar muito o bambu! Gol! É do Branjita Futsal, é do Gustavo, desconta, é o primeiro, não deu por João, Jota! Gustavo, camisa número 11, perna esquerda, bateu forte, fazendo o único gol, descontando, 4 a 1 para a equipe do Roque Metalúrgica. Gustavo está valendo para a segunda etapa dessa equipe da Roque Metalúrgica lá pelo setor canhoto, faz bem a proteção. É o 10, o César, né, que fez o giro lindamente, finalização! Gol! É do Roque Metalúrgica, é do César, mas que giro fenomenal! É o quinto no barbante, Jota! César, camisa número 10 das costas, jogada individual pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Roque Metalúrgica. Bateu forte, contou com a ajuda do goleiro Vitinho, a bola morreu no fundo da cidadela do goleiro Vitinho, fazendo o quinto gol da equipe do Roque Metalúrgica. Pô, ele aprendeu com o Cebolinha, 33! 3, 5, 6, 3, 33, 0, 1! É a bola favorável, a equipe do Pranchita, Abacaxi, largou por ali, pode ser, foi! Gol! É do Pranchita Futsal! Na minha ótica é do Pedro, botou no barbante depois da finalização, ensaiada, um salto, estica, puxa e rola. A bola passou o suficiente pra marcar o gol, o segundo do Pranchita, Jota! Pedro, Pedro, camisa número 17, tava bem posicionado, só deu um tapinha de perna direita. É, a bola não chegou a balançar a rede, né? Mas mesmo assim deu gol, fazendo o segundo gol da equipe do Pranchita Sub-16. Primeiro título junto com a equipe do Roque Metalúrgica, né, Juliano? Isso aí, boa noite, Jota! É, vinha já de duas derrotas, ficando em segunda, né? Agora, graças a Deus, fiquei em primeiro lugar. E é isso aí, agradecer a todos os torcedores que vieram torcer pra nós e agradecer a Deus, é isso. Valeu! Falar um pouco do jogo, Juliano, o que que deu pra perceber aí a molecada aí não tirou o pé também, né, Juliano? Ah, não, o Grisada joga bem, né, ainda mais essa piazada na menova aí, aprendendo sempre. Mas isso daí, foi de um jogo difícil, nada fácil, né? Conseguimos fazer cinco gols ali, mas tomemos dois, tomemos um pouco no final, aí não foi fácil, mas graças a Deus devemos pra casa. É, deu o máximo durante a quadra, mas infelizmente o título não veio, né, João? Não veio. No primeiro campeonato, ninguém tava acreditando em nós, mas cheguei muito longe, tá bom já. Tá augurizado toda nova, toda unida aí, manter o foco nos treinamentos pras mais competições. Nos próximos campeonatos, nós chegamos em primeiro agora. Então tá, beleza, parabéns! Valeu! Sai então, Marcão! Vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos os telespectadores que ficaram junto conosco nessa transmissão da jornada esportiva da Taça da Independência. Parabéns aí, a equipe do Rock Metalúrgica consagrou-se campeão em nome da Prefeitura Municipal de Pranchita, em nome do Departamento de Esporte de Pranchita, em nome da Rock Metalúrgica. Também, Alicom Equipamentos Agrícola e também na parceria junto conosco sempre aí do Chimite Bebidas. E agradeço o pessoal da internet, o pessoal aí que fizeram todo o suporte da internet pra nós. O pessoal da TTI Net são os parceiros da JPSporte.tv. Transcrição e Legendas Pedro Negri